Olá, sou o soltador paraquedista Tiago Rosa, tenho 25 anos e hoje vou-me acompanhar um pouco como soltador para assinar a grande altitude no Regimento de Paraquedistas em Tancos. Vamos lá? Sou natural de Lisboa, mas neste momento vivo há algum tempo em Rua dos Vinhos. As mensagens de interesse desde pequenino sempre foram relacionadas com a polícia, militar, com a tropa em si. Sempre foi uma coisa que me interessou no geral. Entre sempre o exército, desde pequeno, quando comecei a ver filmes de ação e etc, e comecei a pesquisar e a ver e a conhecer mais sobre militares e carreira militar e sempre me interessou. Escolhi os paraquedistas devido a ser uma força especial e por terem algo diferente das outras forças, que é o paraquedismo e algo que sempre tive curiosidade de fazer. Quem é tem pela primeira vez em 2016, que não consegui acabar de realizar o meu percurso, tendo voltado outra vez a concorrer em 2018. Fiz o curso de paraquedista 314. Estou colocado no Regimento de Paraquedistas em Tancos. Escolhi ser soga, os sogas são saltadores operacionais de grande altitude. Escolhi ir para os sogas porque o sogas é o mais alto nível de paraquedismo moitar em relação aos paraquedistas. A função do soga, os sogas são um seguro especial dos paraquedistas que pertencem ao batalhão operacional aeroterrestre, são treinados para realizar saltos a altitudes fisiológicas e não fisiológicas, altitudes que vão desde os 10 mil até a 23 mil pés. A altitude é a altitude máxima que o nosso material, o material que neste momento utilizamos de oxigênio, é capaz de operar. A função do soga é realizar infiltrações em território inimigo com a capacidade de infiltrar pessoal e material sem ser detectado, a fim de realizar missões de reconhecimento em profundidade e reconhecimento de zonas de lançamento e zonas de aterragem. Os momentos marcantes que foram mais importantes para mim na minha carreira foi o curso de progressores aeroterrestres devido a estar muito tempo sem ir a casa e estar muito tempo isolado e depois foi o curso de sogas devido ao atingir o auge no meu caso da minha carreira em relação ao panacadismo militar e pela experiência em si. Os meus planos profissionais são seguir uma carreira de segurança privada, eu através do exército consigo obter experiência e currículo que me irá dar auxílio a conseguir concretizar esse objetivo. O conselho que eu dou a alguém que queira ser soga é que se treine e prepare fisicamente e que não tenha receio de praticar experiências em grandes altitudes. E tu, queres este futuro? geralmenteほど, eu deixo isso pra vocês. Obrigado.